A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta terça-feira, dia 11 de julho, o projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que considera o evento Marcha para Jesus como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado de Santa Catarina. É um reconhecimento que a Marcha para Jesus acontece no Brasil desde 1993, são 30 anos que a Marcha acontece, principalmente no Estado de São Paulo, como nos demais estados. Ela surgiu aqui pelo apóstolo Esteve, da Igreja Renascer em Cristo, e nada mais justo que nós darmos esse reconhecimento a um evento de paz, um evento que reúne famílias, um evento que é interdenominacional, é independente de placa de religião, onde todas as famílias podem sair juntas para marchar para Jesus.